Transcordem toda a terra, a vontade do Senhor. Transcordem toda a terra, a vontade do Senhor. Os justos alegrados ao Senhor, aos metros que também foram indicados. Alegras que o Senhor é o seu lar, a vida de Deus por nascer e grão. Transcordem toda a terra, a vontade do Senhor. 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 Transcordem toda a terra, a vontade do Senhor.